Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, só para fazer uma resposta à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que ficou na intervenção anterior, há uma diferença de 100 camas entre aquilo que estava planeado e isso deve-se essencialmente à seguinte questão. Nós abordamos, este plano é um plano que envolve, como eu disse, instituições de ensino superior, envolve autarquias, envolve o próprio Estado e envolve também entidades, nomeadamente do terceiro setor e, portanto, entidades também com alguma ligação pública ou privada. Houve intervenções e abordagens de diversas entidades, mas há sempre uma matriz, que é que a disponibilização de camas para fazer parte deste plano seja feita em regime de renda acessível. Numa primeira abordagem, isso estava tudo orientado para que assim fosse, depois, quando se viu a concretização daquilo que podia ser essa oferta, a oferta existe, mas nós achamos que não deveria fazer parte do plano, de modo que ela não podia fazer parte, de facto, da oferta de rendimento acessível. A senhora deputada de Babiana Cunha, eu, portanto, iria, digamos, voltar a referir e resumir e desculpender um bocadinho às questões que nos colocou. Eu diria, portanto, nós no início deste ano de letivo conseguimos mais 500 camas, sobretudo também daquilo que eu referi, resultante desta oferta que se conseguiu com diversas entidades para além do setor público e, portanto, conseguiu-se mais 500 camas no início do ano de letivo e agora estão já concluídas neste final de ano de 2019, cerca de mil novas camas naquelas residências que eu referi, que vão desde a ajuda às Laranjeiras, à Rio de Sousa, à residência também, a um conjunto de residências. Neste momento também temos já obras em curso em 930 camas, ou de novas-novas ou de melhoria, que já iniciaram, estão em processo de licenciamento. Estamos a falar dos casos da Universidade de Aveiro, da Universidade do Porto, também da Universidade de Lisboa, da 5 de Outubro aqui em Lisboa e também do Outro Imóvel em Aveiro. Relativamente ao plano que temos, temos para além, digamos, disto que eu já referi, ou melhor, incluído nisso, o nosso objetivo é chegar ao final do ano 2020 com 7.900 camas iniciadas, repartidas com 2.195 na região norte, posso depois ceder quais são os locais onde é que estão previstos, mas naturalmente, bom, desde o Porto, propriamente dito, a Braga, bom também ao interior de Portugal, a Bragança, Macedo Cavaleiros, Viano do Castelo, Vila Real, então todo esse conjunto de instituições. Estão previstas 1.082 a iniciar-se até o final de 2020 na região centro, também tendo em conta aquilo que são as matrizes de Coimbra, da Coimbra, da Coimbra, da Leiria. Em Lisboa, peço perdão, vou ter que acelerar, em Lisboa 3.612 e no Alentejo 555. Finais de obra que estão previstos até 2021. Temos, então, 5.197 câmaras, me permite só o Sr. Presidente, 1.791 no Norte, 837 no Centro, 1.634 em Lisboa, 479 no Alentejo, 200 no Algarve e 256 nas regiões autónomas. E, portanto, isto dá uma ideia, digamos, do esforço e do Estado e do desenvolvimento tem que estar este processo.